Olá, Key Dancer! Hoje eu estou aqui com uma caixinha muito especial que eu recebi da K-Pop Fever e eles me mandaram dois álbuns que eu preciso muito mostrar pra vocês. Bora lá meus álbuns comigo? Hora de abrir a Plants! Gente, eu queria muito esse álbum, sério. Eu amo os repackages do SHINee, de verdade. Eu amo os álbuns. Eu amo os álbuns, mas o repackage são os que eu mais gosto, assim, normalmente. Gente, eu não tenho estilete, tá? Eu juro que eu não estou fazendo... Que eu não estou conseguindo abrir. Yes, foi. Foi! Consegui o adesivo que eu falei do outro, é esse aqui, ó. Que não veio no outro, mas veio nesse. E eu tenho de um outro álbum, do SHINee também, que eu tirei... Eu, tipo... Eu tirei e eu guardei esse adesivo. Então, eu também vou fazer isso. Então, eu vou guardar. Ai, gente, é tão lindo esse álbum, meu Deus! É, tipo... É o cheirinho de álbum. Eu preciso já tirar esse adesivo aqui dentro. Tem isso aqui aqui dentro, que a gente vai ver depois. Eu acho que é só isso que vem dentro. É. Ó, vamos lá. Gente, é muito lindo. Ele briga real. Ai, esse aqui, né, é a frente. Ele não tem nada na lateral. Ele parece mesmo um... Como chama? Um encate, que é quando você junta várias coisinhas assim. Tipo cartões postais, sabe? Que aí você junta, e ele fica juntinho. Então, a lateral dele não tá escrito nada. Não tem, tipo, SHINee, ATLANTS, nada. É bem essa ideia de... Como se fosse um encate mesmo. E atrás vem, tipo, um... É... Oceano, né? Claro. E o nome das músicas, assim, espalhadas. Eu amei, por sinal. Eu amo muito ATLANTS. A música mesmo, ATLANTS. É... Desse álbum... Ahn... Deixa eu ver. Marry You. Eu sou apaixonada. É... O que mais? ATENTION. Também amo. BOLY RATING. Também amo. Eu amo o salvo inteiro, mas, assim, se for escolher as minhas favoritas, são essas. E vamos abrir. Ai, meu Deus. Tô devolta, gente. Esse eu não vi, tá? E das fotos. Então, eu tô, tipo... Gente, ele é bem durinho, assim. Ele, tipo, não é fino. Ó. Ele é grosso mesmo. Que lindos. Foto linda. Amei, já. Bem fundo do mar. Ai, gente, eu amei essa ideia. Ai, aqui vem o nome de todas as músicas do álbum. São 12 nesse álbum. Aplante, shiny. Sétimo álbum, né? Repact. Aqui também vem a mesma ideia do mapa. Com as... Com escrito, as músicas. Momentos do surto, né? Meu Deus, que é minoso desse cabelo. Ai, eu não. Ai, aqui já vem, tipo... Atlantis, a primeira música. Key, perfeito. Tem mim. Tem mim. Cold. Segunda música. Gostei muito dessa coisa de ver... A letra da música vir de ladinho, assim. Achei diferente. Ai, que legal. O Neo. Meu Deus, minho meu carinho. Não sou bom. Gente, muito legal esse álbum. Real, eu queria ele. Porque eu sabia que ele era muito legal. Mas, na minha mão, ele é mil vezes mais legal. Mais bonito e tal. Lindos. Lindos. Cara, essa roupa tudo me falou pra tudo. Don't call me. Uma fotinho do... O Neo, bem-vindo. É o Neo. É o Neo. Tem mim. Maravilhoso. Heart attack. Minha maior música é o Neo. Lindo. Gente, o Neo fica bonito em qualquer cabelo, né? Cheguei nessa conclusão. Ai, vem, tipo... Sabe aqueles joguinhos de recortar? Você tinha que recortar pra escola, normalmente. Tipo, sei lá. Eu já fiz vários trabalhos escolares que você tinha que recortar coisas, assim. Tipo, garrafas, essas coisas. Adorei essa ideia. De colocar isso. Aí vem as fotos. Momento surto, momento choro, momento tudo, né, gente? Porque, olha só. Como consegue lidar com isso? Perfeito. Where are you? Que é uma das pessoas bonitas. They and Ear. Uma foto do Minho sendo tudo pra mim, né? Quem não sabe, Minho é meu ultimate. Ou Minho é meu vice. They and Ear. They and Ear. É que aqui tá ficando diferente. Tem umas esculturas, assim. I really want you. Perfeito. Gente, é muito bonito esse álbum. Minho é meu de novo. Sendo tudo. Attention. Uma fotinho linda do Temin. Pleníssimo. Que... Lindíssimo também. Amei esse figurino, aliás. Achei muito o cara dele. Ai, eu me enriu tudo. Eu adoro essa foto dele. Essa eu já tinha visto em vários lugares. Minho de novo. Gente, Minho ele nasceu, né? Pra... Comandar um barco, um navio, sei lá. Qualquer coisa. Na minha vida também, tudo. E aqui os créditos que eu falei pra vocês. Quem trabalhou nesse álbum. Quem... Enfim. Fez tudo. Corre. E... É isso. Vamos abrir. Porque aqui vem um... É tipo um... Uma carta? Já ele me mandou uma carta, gente. Ai, eu vi esse negócio. Como que eu abro isso? Ai, eu vi as pessoas abrindo com estilete. Eu vou tentar fazer isso com a tesoura. Vai dar certo? Não sei. Deu certo. Deu certo! Porque se puxar, vai rasgar. É melhor deixar assim, coladinho mesmo. Meu Deus, tem que virar isso pra baixo. Isso é tudo que vem aqui dentro. Vamos ver. Olha que lindo! É tipo... Pra você fazer anotações. Bem legal. Adorei. Vamos ver. Isso aqui. Adesivos. Aqueles adesivos que a gente nunca vai usar. Mas que a gente ama receber, certo? Amo. Maravilhosos. Muito lindo, gente. Ah, esse aqui, acho que é o encartezinho. Aquele da TSM, da TSM, que vem de todos os álbuns. Sim. E o CD, o álbum, né? Final. Temos um CD dentro desse álbum todo. Lindo esse CD. Lindo mesmo. Ele vem aqui dentro, desse encartezinho. Ó. Lindo, parece que foi escrito na mão mesmo. Tcharam. Carveroso, né? E por fim... Tcharam. Esse é um... Como que chama? Ah, são tipo... Ele tem a gostaria de cards. Então, você pode tirar daqui e usar ele como cards mesmo. Mas o card real está aqui. E se eu tiver muita sorte, vai ser Tchony Ho ou Neil. Se não for, vou ficar feliz também. Mas... Queria, meu, gente. Queria. Vamos ver. Ai, é o Kira. Tá aqui. Ele tá lindo nessa foto. Amei, gente, também. Sem problema. Tem vários cards do Neil. Esse do Kira eu vou guardar também com muito carinho. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter aberto os álbuns aqui comigo. Se vocês quiserem comprar lá na lojinha, então corre lá. Entra na Kpop Fever. Vai fazer suas comprinhas porque vale muito a pena. O preço é muito acessível. O frete é grátis pro Brasil. E vem tudo muito embalado. Com a qualidade ótima pra você ter seus álbuns aí que você tanto sonha. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.